A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Atos, capítulo de número 27 e versículo de número 22 que diz assim Mas já agora vos aconselhos, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos os que navegam contigo, porquanto o Senhor estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito, amém? O Senhor Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que toda essa situação que está tirando teu sono, tirando tua fome, aleluia, te deixando angustiado, angustiada, ele já resolveu A palavra do Senhor diz que esses homens não estavam com medo, não estavam se alimentando, porquê? Porque tinha um naufrágio, aleluia, que estava acontecendo, estava acontecendo uma grande açoite de ondas, aleluia, de ventos Sobre um barco que eles estavam, e ali eles estavam com medo de perecer, não estavam se alimentando, mas Paulo deu uma palavra de ânimo para eles, dizendo Se alimentem, aleluia, porque vocês não vão perecer Se alimentem, porque vocês não vão morrer, Deus me trouxe aqui para falar com alguém, aleluia, que está com medo, ai, decanta De perecer, você está com medo, aleluia, de algum resultado, de alguma coisa, não sei o que, que está te amedrontando Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que o resultado disso aí não vai ser de morte, mas vai ser de vida Não vai ser, aleluia, de perca, aleluia, de dano na tua história Você vai perceber, aleluia, que nenhum deles se perderam E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, ô meu Deus, pega esta palavra Nada daquilo que é teu vai se irabadar a mandarastui Ai, decanta lá manastu Nada daquilo que é teu vai se perder, porque o Senhor, ele começará a trabalhar O Senhor começará a livrar a tua vida Ele começará a devolver alegria novamente, a devolver ânimo Aleluia, porque ele está dizendo essa situação a qual você tem passado O anjo do Senhor está chegando para dar o livramento O anjo do Senhor está chegando, aleluia, para trazer a resposta, para acalmar o teu coração Foi isso que Paulo disse, Paulo disse, não tenha medo Porque ninguém vai se perder Não tenha medo, porque Deus me garabará Manchorei da lastuide, canta Porque Deus me garantiu, aleluia Que vai guardar cada um de nós E o Senhor está dizendo para você Eu estou te garantindo que esse resultado aí será de vitória Ei, vai descansar tranquilo Vai descansar tranquila Vai se alimentar e vai agradecer Porque Deus está dizendo para você O resultado que ele vai te entregar É um resultado positivo dessa situação Como esses homens, aleluia Tiveram a certeza e a convicção de que não teriam danos Você também não vai ter dano à tua vida A tua casa, a tua história não terá danos Esses homens ficaram intactos Deus guardou a vida deles por amor de Paulo E o Senhor está dizendo para você Eu guardo a tua vida por amor do meu nome Diz o Senhor Jesus Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai Que estamos Pai amado, Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Jesus Obrigada Espírito Santo Obrigada Espírito Santo Porque o Senhor, meu Deus amado É o Deus, meu Pai Que livra, que guarda e que cumpre a tua palavra E o Senhor vai cumprir a boa palavra Que o Senhor está dizendo hoje Para a vida do meu irmão e da minha irmã E ela vai descansar no Senhor Pai Foi isso que Paulo estava dizendo Se alimentem, descansem Darabastuí Descansem a alma de vocês Tirem toda aflição Porque vocês não vão se perder E Deus me trouxe aqui para te responder Que você não vai se perder Que o que é teu não vai se perder Descansa no Senhor Entrega na mão dele Oh Pai, obrigada Senhor Obrigada porque quando entregamos o teu altar A resposta chega Quando alguém vai entregar no altar E Deus vai trazer a resposta Deus está dizendo de imediato Deus está dizendo de imediato Eu não vou tardar Quando a tua resposta coloca no meu altar Entrega nas minhas mãos A aflição para tu ver o que eu vou fazer Oh Deus, obrigada Senhor Obrigada Espírito Santo Porque a resposta de vitória É a resposta positiva Guarda teu povo Jesus Livra, liberta, restaura Desfaz todo o mal Todo o laço Todo o nó E todo o embaraço Senhor Guarda teu povo Pai, Filho e Espírito Santo Assim eu te peço Senhor Te agradeço Abri porta de emprego Fecha a sepultura Cura os doentes Sauros enfermos Pai amado de alma De mente De espírito De corpo Aleluia Vai sarando teu povo Para a glória do teu nome Vai levantando o ceifeiro Sarabá e decanta Vai levantando gente Para falar do teu evangelho Vai levantando Pai amado Vai levantando Nessa geração Um povo eleito Um povo diferente Um povo que não se vende Não se troca Pai amado Mas um povo que vai ter prazer Em falar de ti Pai Abençoa o teu povo Pai, Filho e Espírito Santo Assim eu te peço Eu te agradeço Fica conosco Em nome de Jesus Amém Amém irmãos Que Deus abençoe Grandemente a tua vida Tua casa Tua história Nada que é teu Vai se perder Entrega no altar A partir de hoje Porque vai ter resposta Imediata Que Deus te abençoe Amém Amém